Música Corretores e corretoras e homens do estado da Bahia Meu nome é Jorge Gama Garcia Assumi recentemente o nosso sindicato há dois meses Ganhamos as eleições e com certeza a partir de agora Nós vamos dar uma nova cara ao nosso sindicato Eu tenho 36 anos de corretagem Sou corretor, que eu diga assim, corretor de campo Porque eu estou no dia a dia na lavoura Sou plantonista e trabalho também no avô O meu objetivo maior na presidência do nosso sindicato É resgatar o sindicato E nós estamos praticamente na UTI Se não contarmos com os corretores e corretoras Nosso sindicato a tendência é fechar Então vamos, temos alguns pontos E nós vamos fazer uma recobrança do imposto sindical E isso é fundamental e é lei Todo profissional liberal tem que estar em dia Como o que fosse de carro Porque se não, não pode nem exercer a profissão Estamos aqui hoje, aqui no Caranga Resgatando uma caminhada E há 6, 7 anos não existia mais Não somos dispostos ao resgate Voltando com o apoio de algumas imobiliárias Com uma loja de Bahia Com uma CIA Com uma excelência imobiliária E alguns amigos que nos ajudaram Para fazer esse evento Porque na verdade O sindicato não tem um custão na mão A minha relação com o creche vai ser a melhor possível Alguns sabem, eu sou conselheiro também Até aqui, vou lá no nosso conceito E temos que andar e nos dar a rejeição Com o creche Logicamente cada um cumprindo a sua função O creche que é o órgão fiscalizador E o nosso sindicato Que é o órgão de interpreta Corretor de imobilios sindicalizados Não esqueça disso Hoje nós estamos passando o momento das gás É uma crise, na verdade, geral Não é uma crise específica do mercado imobiliário Então, para vocês terem uma ideia Essa semana nós fizemos um debate Com o tema Salvador perspectiva para o mercado imobiliário Num cenário atual Onde convidando O vereador Cláudio Sinu O vereador Kiki Vista E também o suplente de vereador Que ele dá para o lado de todos E cada um deu a sua opinião Cada um deu o feito, falou um pouco no tempo E com a união Como eu disse, eu sou corretor de imóveis de campo Como eu estou vivenciando isso na comunidade E eu vi que nesse mês agora de abuso Já houve assim, reflete um sinal, uma luz que melhora O corretor de imóveis cada dia tem que se clarificar mais Hoje com a tecnologia Hoje você está vendendo muito de imóveis através da internet O cliente pesquisa, vai lá no site É específico, como eu estou ligado Então, quando ele entra em contato com o corretor Ele realmente já sabe tudo Onde o bairro O que é que é o arredor Do empreendimento, escola, supermercado Isso é importante Em matéria de curso Nós estamos já começando A gente vai encontrar com alguns parceiros E nós vamos ter que Entre dois meses, dois meses Começar sempre a fazer um curso E capacitação para o corretor de imóveis Isso é fundamental Porque cada dia que você não aprende É um dia perdido Então nós temos E nos especializar Muito, 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 muito No dia a dia do nosso mercado Aqui em Salvador, na Bahia Nós temos mais de 20 mil inscritos Hoje atuantes são 17 mil corretores Aqui em Salvador especificamente Nós temos então de 7 mil Vocês precisam e devem se sindicalizar Porque o sindicato É o órgão de defesa Do corretor de imóveis Nós temos lá Vamos externo de assistência jurídica Nós temos a sala do corretor Nós temos o correndo Como o Jornal Andar Temos o Correndo Médico E o Cardiológico E temos também Todo corretor que o sindicato É uma declaração de prolabórdia Isso é o sindicato da Águia Então nós vamos começar a divulgar isso Interessantemente E aí E aí E aí E aí E aí